Ele louvara o hino para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Deus, Senhor, te poder! Deus, Senhor, te poder! O morro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envenecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus esconde você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. A igreja. Você é o espelho, que a imagem do Senhor não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o anjo puro de ouvir. Se você desistiu, não tu vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se você desistiu, não tu vai desistir. O morro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envenencerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o sentido, Deus esconde eu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o anjo puro de ouvir. Se você desistiu, não tu vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer caído. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o anjo puro de ouvir. Se você desistiu, não tu vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer caído. Se você desistiu, não tu vai desistir. 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 Se você desistiu, não tu vai desistir.